Fala meus e minhas incríveis, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Fala com o Sr. Alexandre. Estamos de volta com Outlast 1. Estamos continuando exatamente onde a gente parou. Cara, eu vi um rato, vocês ouviram? Nós acabamos de chegar na saída, cara. Estamos quase fora. A um passo de distância e temos que encontrar o Padre Martinha que quer mostrar alguma coisa pra nós. Chovendo pra caralho. Vamos pegar um resfriado, mano. Não enxergam nada pra variar. Cara, eu não sei nem pra onde que o Palha ele tá, mano. Pra lá, talvez. Tem um brilho. Vamo lá. Segue a luz. Ai, tropecei. Chutei na canela, mano. Padre Martinha. Uma chave, mano. Ó, marido, mano. Que isso? Na moral, tem uma sombra atrás de mim agora. É lost. É lost. Qual... Hã? Como... Alive are you? O quão vivo você tá? Eu nem sei o meu nome. Ah, prazer, né, mano? Meu nome é Alexandre. Ah, não. Eu nem sei o seu nome. É Alexandre. Mas funciona do mesmo jeito. Mas comecei a pensar em você como alguém da minha família. Como o Paul. Espero que não se importe. Espero que você não se entregue à vaidade da autopiedade. O medo de que o seu sofrimento seja maior do que os outros. Todos nós temos que suportar isso. E você praticamente está pronto. Não há maneira de ir para o céu, a não ser pela cruz. E cada homem precisa de outro para ajudá-lo a cravar as unhas. Eu estou aqui por você. Estou esperando. Então espera, caralho. Na moral, falou pra me encontrar lá fora. Saiu correndo. Me deixou pra queimar lá com o gordão. Você está me esperando, então espera, porra. Moral, padre. Quer dizer, eu acho que é o padre, né, que você ouviu isso aqui. Não, não é pra cá, mano. Pra cá está tudo trancado. Não, não enxergo nada, velho. Ah, deve ser ali, então. Estou dando uma luz ali, mano. Pica, 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 ela chumou. Que porra é essa? Ah, não! Porta, porta, porta. Péssima ideia, a gente dá uma sombra, mano. Você acha que ela não atravessa uma porta? Por que eu entrei aqui? Não, pilha, vem com nós. Achei as chaves. Essa aqui é de onde? Aqui. Sai fora, mano. Joga uma luz nessa sombra que já era, mano. Era fraqueza. Abre essa merda. Porra, o que você está fazendo? Vai dar uma sombra, velho. Você acha uma travessa ali, isso? Padre Martin? Puxa, está chovendo aqui, caralho? Ah, tá. Faz isso aí. Ah! Ah! O que aconteceu? Será que ela não vem na luz? Também, não foi nada. Eu morro, eu bati a porta na cara da sombra. Peguei um troféu informado. Colete 15 documentos e 15 gravações. Caramba, é foda ou não é? Egros! Deus me ajude, acho que eu vi o Wall Rider. Mano, irmão, você está louco de pedir ajuda para Deus, mano? Depois de tudo que você viu aqui... Deus não existe aqui não, mano. O Wall Rider é o Deus aqui, mano. E outra? Acho? Acho? Você colocou um acho no meio dessa frase? Não é isso, papilha. Eu tenho certeza do que eu vi, mano. Eu vi o Wall Rider, mano. Não tem dúvida nenhuma. Ah, mano, minhas mãozinhas... Ai, o meu osso está para fora, velho. Como que eu estou vivo ainda? A moral, velho. Nossa, estou no telhado. Dá para entrar ali? Dá para entrar ali. Ah, tá. Nossa, eu quase me matei, eu acho. Eu ia pular lá embaixo. Acho que tem uma escada ali. Os players são meio burros, né? Desmataram sem querer. Vamos, velho. Legal, velho. Se liga. Caralho. Zica. Dá uma pilha aí, para aí. Dá uma pilha aí. Dá uma pilha aí, cara. Obrigado. Eu não gosto de chegar perto das pessoas, né? Daqueles que me atacam. Ai, ai, cortei as mãos. Não, Zara. Martin? É o Miles. Eu tenho que sair. O quê? Fiquei isso. Aí, aí. Pode sair, irmão. Fiquei com vontade, irmão. Não, ali é uma luz, cara. É um pote. Eu entrei no lugar que eu tinha visto, né? Corta, abre. Não. Cadê o Martin, mano? Aqui. Fica de olho no fantasma, aí, mano. Deixa ele passar. Filha. Como você sabe que você não é paciente? Ah, eu não fiz a inscrição, né, mano? Sei lá, eu entrei pela... Eu entrei meio que de intruso aqui na boneca. Acho que isso classifica eu como... um... 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 Vascokie consumiu. Ai, que susto do jogo, merda. Calma, mano, não quero pular aqui. Calma. Aqui já voltou. É pra mim descer aqui? Oh, ok. Ai, ai Ah, mano, nem foder, não tô ouvindo o Walker ainda, velho Esse cara não me deixa em paz, mano Tanta gente pra ele matar, ele quer matar eu Por quê? Nunca mais eu vou sair daqui, mano O que é que eu tenho aqui, mano? Ah, 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 sobe Ah, não, pelo amor de Deus Droga, mano, eu acho que eu vim, foder Não, não, minha vida é muito preciosa pra eu morrer assim Suga aqui, seu otário Eita porra, que coisa Calma Eu não tenho que eu vim pra lá, mano Acho que eu vou pra direita, né, mano Siga os ensinamentos de Alonsoca, né, mano Se tiver uma escolha, você vai pra direita Ah, uma capela ali, mano, sei lá Porra, que era aquela? Ai, puta que pariu, mano, caralho, você rouba o bagulho, mano Porra, ó, a parte tá de chiro, ó A parte, você tá aqui, velho Ai Não enxergo nada Ah, não, não enxergo, não enxergo, não enxergo Pronto, 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 pronto Tem que dar volta, dá volta, dá volta Dá volta, dá volta, dá volta Enganei, enganei, enganei Caiu no ponto, caiu no ponto Saco, velho, meu Deus Seu filho da puta Oxi, velho Nossa, caralho Meu Deus do céu Filma, filma Ah, eu lembro dessa fonte Foi onde eu entrei aqui Aqui abre, será? Não O que que é aqui? Ah lá, nossa feminina Vai, agindo Não viria um paciente mulher, mano Desde a hora que a gente chegou Será que é porque elas foram A feminina Ou será que é porque Realmente não tem, mano Às vezes era só uma brincadeira Não tem mulheres aqui Os caras estão comendo Um com o outro O que que eu escrevi? Não beba água Mas a água está Ser em tranha Você acha que eu vou beber? Tanto sangue na água Que eu posso sentir o cheiro Mesmo jeito Quando você colocava Uma moeda na boca Quando era criança O que? Os sussurros estão fazendo Mais sentido Estou procurando Por estática É como uma coceira Nossa, eu estou maluco Estou ficando Já perdi a sanidade Onde que eu vou? Não, eu não quero Voltar para dentro Ah, mano Por que que eu preciso Voltar para cá, velho? Ah, aqui era onde o padre Ah, pera Sei lá, mano Onde que eu estou vendo Ah, é, aqui onde ele estava Ele correu para cá Tudo isso porque eu não tinha coragem De quebrar esse vidro Mano E pular através dele Você viu o chão, não? Você está começando a entender Mas não ainda Mesmo o Abraham Tinha que tirar seus olhos Para a terra Mas pronto 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 Puxa de pilha, mano Tá Deixa eu jogar no padre Para variar, né? Ah, mano Calma aí Que deve ter uma pilha Para cá, certeza Sempre vá para o lado errado Porque para o lado errado Vai ter pilha 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 Você não vai pular em mim, né? Não, ele está morto Ah Estou só brincando Ah Uma pessoa, né? Eu posso chamar você de pessoa, né, mano? Essa porta está aberta Não Que bom Estava batendo ali Ah, mano Ah, ele estava batendo na porta Agora ele vai bater em mim, mano Não é Walker, né? Não Só um cara Para parar de pau Só o que eu estou pensando que é, mano Não sei nem porque eu estou surpreso Então tem um curador de carne com gente dentro Tudo que eu já vi aqui Acho que eu vou estar surpreso por causa disso O som na máquina Parece o som na minha cabeça Quando o Walrider apareceu Eu penso que vejo estática E algo mais Algo oleoso e negro Descendo por trás das minhas pálpebras Eu me vejo com órgãos Que eu não consigo imaginar Mas o som está vindo na máquina também De dentro das paredes Eu conheço aquele som Cocô Estou ficando louco Estou ficando maluco, mano Estou perdendo a minha sanidade Ah, mano Agora estou maluco Com um pedaço de pau Afinal de nós matá-lo Mais um, né? Para variar Uma pilha para nós, não? Ah, o jogo salvou, mano Eu acho que vai voltar onde eu estava ali Ah, nice Só uma salinha Porra, mano Tá, a escada está para a esquerda Antes de eu subir para a escada Vamos para cá Explodir uma bomba O que é isso? Uma pilha Nice Armários Pior coisa do mundo Para me esconder Ué Ah, tá Aqui não tem Tem outra pilha, será? Um documento Serve também Breve introdução da mitologia Wall Rider Para o pessoal de apoio Mitologia Wall Rider Nota Nota Isso só serve para propósitos de apoio Anotação Não estabeleça contato direto com pacientes Durante ou após a terapia Wall Rider Wall Rider O Wall Rider A gente viu algumas pessoas que estavam sem os mamilos Que tinham cortado eles fora Será que é por causa disso? Para impedir que ele beba o sangue dos mamilos Que nojo Cara, é um demônio alemão Wall Rider Wall Rider Wall Rider Wall Rider What the fuck, mano? Não, simplesmente Foda-se Um demônio alemão Óbvio, né? O que mais que podia ser? Ele veio pra cá com o doutor Wernick Né? Wernick, filho da puta Filho da puta Trouxe o O demônio da Alemanha Você não vê quando tem, tipo Epidemia Tipo, quando foi com o Corona, mano O pessoal começou a viajar, mano Começou a viajar e trouxe ele com eles As doenças Os vírus É, o doutor trouxe o demônio O que acontece? Ele foi viajar Pro O Z-O-A Trouxe um demônio Alemão Ah Ah, tem ninguém aqui Ótimo Não sei que era por ali Mas eu tô procurando pilha Eu sem sentido, né? Eu gasto pilha procurando pilha É a... O dilema do... Da Outlast Não, nunca machucaria você Nossa Pilha Tem Sumiu Tem Tá, eu preciso subir, mano Ali onde eu tava, né? Vamos pra cima, então Sigo o sangue Consigo? Ai, ai Ai, ai Você é louco, eu sou forte demais, mano Aquele médico lá falando que eu não faço cardio O... Como que chamava? Tratcher Na moral, eu não faço cardio Se liga, parceiro Tô fazendo cardio desde o momento que eu desci do meu carro Pra chegar nessa puta em lugar de merda Ó, suado Eu vi uma pilha, eu juro Talvez era um caco de vidro, mano Talvez Quem sabe, né? Ah, mano Uma chave, velho O quê? A pergunta é Quem vai querer me matar aqui em cima? A pergunta é Você pode cruzar das outras flores Por que você não me ajuda, velho? Na moral Você é cuzão pra caralho Você tá me complicando eu acreditar no seu Na sua história aí, mano Uma pilha, vem Meu Deus do céu, velho Calma, eu escrevi alguma coisa? Não Eu tinha esquecido Escrevido alguma coisa que eu não tinha lido Não sei por que Tá, é ali, né? Preciso da chave Opa! Quem quer me matar aqui em cima? Promoção, mate o Miles Ganhe em nada Satisfação sexual, eu acho Sei lá Ah, só uma questão de tempo, né? Porque aparece alguém aqui querendo me matar Sou tão matável, né? Achei Nossa senhora A rampa da lavanderia Preciso de três fusíveis Eu duvido que você não consegue Enfiar seu dedinho por ali E pegar, mano Eu duvido muito Meu Deus do céu Ai, por que que nada funciona Na minha vida Nessa merda O que aconteceu nesse lugar, mano? Explodiram uma bomba aqui É aquela explosão que a gente ouviu, né? Mas por que? Quem? O que? Como? Não! Pega a pilha Eu sei que é bateria Não é o que eu quero falar pilha É uma pilha Parece uma pilha Parece uma bateria Enfie os pregos Licença Eu tô aqui a serviço do Padre Martin Meu Jesus Cristo Por que que eu posso fechar essa porta? Assim Nossa, velho Outra pilha Caralho Cheio das pilha Ah não Era um fusível Nice Maluco Ah não Não faz sentido eu fechar a porta Eu ia ter que sair de qualquer jeito Né Eu ia ter que sair daqui de qualquer jeito O que que adiantava fechar a porta de qualquer jeito Né Não tem que sair daqui dentro Além da porta Que coisa que ele foi? Ele pulou pra cá? Não sei Não vejo ninguém Vejo Vou pro outro lado, então Foda-se Deve ter um fuzil pra cá e um fuzil pra lá Eu vou vir pra cá Só, filha Tá caco de vidro, seu desgançado Não tem nada pra cá, me enganei Vai pra esquerda Não, porra, pra esquerda, pro outro lado Aí, eu tirei Tá, calma Tá, calma, calma, calma Cara, calma, calma Eu vou para a esquerda. Acho que ele foi para lá. Ele está lá no final. Ele vai me ver. Calma, você vai me matar? Já tem um cara para me matar lá fora, mano. Você vai me matar ou não? Licença. Calma, tem dois caminhos. Para onde vai estar o terceiro fuzil? Sai fora. Ah, vai estar para lá, né? Para a direita. Porra, não o caminho tem. Não. Faz só. Ai meu Deus, tem dois caras atrás de mim agora, mano. Moral, porque minha vida é uma merda assim. Nossa, duas pilhas, foda-se. Atravessar aqui não. Com vida. O Wall Rider. Foda-se, fecha essa p... Caguei, me tranquei aqui dentro. Não dá para abrir não. Ai vai ver, ele está aqui dentro, tá ligado? Eu nem olhei, mano. Não dá. Nossa, que merda que ia ser. Imagina se eu tivesse... Um vídeo Wall Rider. Peguei o fuzil, vem com nós. Não sei porque eu me tranquei aqui, né? Eu vou ter que sair? Eu sou um idiota. Olha o barulho que eu estou fazendo agora. Vê. Nossa, eu fui joguinho. Eu acho que ele foi para o outro lado. Talvez. Não tem ninguém aqui. Ai, ele me viu, será? Foda-se, foda-se, foda-se! Fecha! Loser! Cara, eu preciso me esconder antes. Ai, meu coração está saindo pelo meu nariz. Calma, eu sei. Calma, eu sei. Calma, eu sei. Cala a boca! Calma, calma, calma. É tudo planejado. Se liga. Ok, agora ele vai seguir nós, depois ele vai embora e daí a gente vai ter que... Nossa. A gente não pode colocar o fuzil, os três fuzil lá com o cara lá dentro, né mano? Tá ligado? Moro! Hum, cerbro! Foda-se, aperta essa merda. Vai logo, vai logo! Vai logo! Vai! Não, filho da puta! Ah, não, não, não! Ah, não, não! O catáver, maldito! Tá, como que eu cheguei aqui? Onde que eu vou? Ah! Não quero voltar, mano. Será que eu tenho que descer aqui? Quer dizer, eu tenho que continuar descendo, acho, talvez. Não? Sim? Ah, tá. Posso simplesmente ir pela porta, né, Alexandre? Mas... Ah, mano, eu estou no porão agora, né? Porra, o pior lugar você tá pro... Ah, não, sei lá. Tentei entrar abaixo da cama não deu. Tentei entrar abaixo da cama não deu. Tentei entrar abaixo da cama não deu. Tá, tem um cara ali, meu. Ah, o que eu tô fazendo aqui? Cadê a... Estato do projeto Paperclip Projeto Paperclip, Agência de Objetivos de Inteligência Conjunta Documento número 8 Ato de divulgação de crimes de guerra nazista Primeiramente, Paperclip fornece um meio de Obter serviços de especialistas estrangeiros Para tarefas específicas dentro de serviços técnicos Dos apartamentos do Exército, Marinha e Força Aérea Projeto 63 é primariamente um programa de negação Com um fundo, função desejável O alvo deste programa é Asegurar o emprego nos Estados Unidos De certos especialistas alemães e austríacos Negando assim seus serviços a potenciais inimigos Maravilha Eu queria ouvir Onde que eu vou, mano? Descer para lá Eu estou sem a chave Achei Nice Ganha um troféu, mano Emancipado Só agora eu sou emancipado Nice Agora é só subir de novo É óbvio que não é simples assim, né, Alexandre? Só subir de novo Você acha que você é simples assim? Você é bobo? Você é besta? Você é retardado? Ele não trancou aqui, né? Ele não tem capacidade de fazer uma coisa dessa Ele trancou, mano É impossível que a minha vida esteja numa merda assim Calma Ah não, foda-se Eu estou no lugar certo Tá, dar superior, Marte Vem, vem, vem Tranca essa porra Tranca essa chave e joga lá fora, mano Ou não, talvez eu precise voltar Ai, 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 a costela quebrada Siga o sangue Porra, pior objetivo da minha vida Tumpa as pilha Bateria Siga o sangue Não quero Ah tá É para assim e para lá, hein Ah, mano Não quero seguir o sangue, velho Cadê o sangue? Porra, para cá? Que jeito Nossa, pelo buraquinho É para cá, meu Tava que ter que ir por ali e pular, mano Calma aí Antes da gente seguir o sangue O que tem para cá? Tá vendo? Uma pia Uma batera Bora, né? Segue o sangue Ai, para cima já Calma aí Você vai precisar quando essa porra vai quebrar Eu vou cair lá embaixo Eu vou me fuder inteiro Salto de pé Ai, ai Também Ai, uma coisa deu certo na minha vida Quem diria Primeira vez Raridade, raridade Um fantasma no meu quarto Ponte, ponte, ponte Calma, ele está aqui ainda Foda-se E aí, Miles Onde? Para cá Susto, cachorro Também Foi nada Foi nada O que? Ataque Uma pilha Eu vejo Não, não era Onde que eu peguei? Para Porra, bem Obrigado Ouvi, ouvi Tem gente aqui dentro Queda aqui Se manifesta Não, talvez não, né? Anda de costas para a parede, mano Pelo menos você não tem que se preocupar com ninguém Para trás Pega Sai fora Estrato do hospital Nossa, estrato do diário De Shirley Pierce Paciente do hospital Marca 52 64 Como eu não me lembro de onde os cortes vêm Eles doem tanto Mesmo depois de dias O doutor Newhouse Diz que a culpa é minha Que eu estou resistindo inconscientemente A hipnoterapia Mas eu quero tentar Eu quero Eu quero tanto melhorar Não sei como eu poderia estar fazendo isso comigo mesma O doutor Newhouse disse que É outro dos sintomas da minha histeria Que eu tenho no quarto Pobre Pobre Bruce Eu faço ele sofrer tanto? Eu tentei Sutilmente Perguntar para a doutora Jackson Se ela tinha problemas Parecidos com o marido dela Mas ela detesta falar sobre isso O marido dela também encontrou conforto em uma mulher mais jovem Eu sei que os médicos só querem o bem E com a ajuda dos homens do governo Que se juntaram ao pessoal Eu estou nos melhores mãos possíveis Eu deveria tomar minhas pílulas e dormir Espero Esperar sonhos mais agradáveis hoje a noite Ah, é assim Os médicos e o governo É tudo que você quer Cuidando de você Tá Onde que eu vou, mano? Pra cá, né? Trancado essa porta? Não, não é uma porta Tá aberto? Tá trancado, graças a Deus Calma, eu não vou seguir o fantasma ainda não Pera, eu vou Achar umas pilhas primeiro Nice Né? Eu sei que pilha não vai fal... Ué, era pra cá mesmo? Calma aí Pra onde o fantasma foi, então Dá pra mim entrar? Ah, não, tô trancado Não foda-se, não Vamos, para cá Opa Uma pilha Ah, porra Vem pra nós Cheguei uma vela Padre Martins Maravilha Padre, eu juro Vou dar um boom No meio da tua boca, velho Meu Jesus Cristo Mentira Ele que colocou a chave ali, será? Um palhaço do caralho Não O cara é ridículo, velho Completamente ridículo Tá, vou pro meu lugar Eu escrevi alguma coisa, né? Mentiras Eu reconheço a escrita Padre Martins matou um homem aqui As mentiras que ele fala São os arquivos perdidos dessas caixas Os fatos As gravações Aparecem como material De uma agência do governo De pelo menos 30 anos atrás Provavelmente mais antiga ainda Conheço Começo a pensar Em Emicultra Sia Controle da mente O zumbido não para Exatamente isso Não Ai, minha vida Merda Tá Bom, eles estão devagar Pelo menos Só a gente dar a volta e Entrar pelo outro lado Tá vindo um por cada lado Nem fudendo É óbvio, né? Elixas É bobo? Você é retardado? Faz nem sentido Os cara Oscar Niemeyer Calma, é só pensar Só usar os seus cérebros Os dois Os dois Vem pela esquerda A gente tá no escuro Ninguém tá vendo mais Pula Não dá O que eu faço? Por onde que eu vou? Tá, calma Vocês me esconderem Deixa eles passarem Eu vou fazer Não dá pra me esconder Eu não faço Porta aí nesse lugar Não, eu caí no buraco de novo Ai, eu esqueci Foda-se Foda-se Cadê eles, mano? Eles estão aqui dentro? Não, né? Tá, estamos bem, estamos bem. Não foi nada. Caça bem. Ouçam vozes. Menores dos meus programas, eu diria. Ah, mano, na moral... Moral, Padre, as coisas que faz eu passar por... Moral, Padre, as coisas que faz eu passar por... Ah, mas eu não vou conseguir fazer esse pulo, se eu apostar quanto. Ah, tá, pô! E a câmera? Não, 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 não! Fodendo. Tinha duas horas de conteúdo ali dentro, mano. Força, caralho! Eu tô sem câmera. Eu não enxergo absolutamente nada. Você precisa da sua câmera pra navegar no escuro. Eu sei, caralho! Não precisa nem falar. Nossa senhora. Ah, mano! Tô sem minha câmera, velho! Na moral, o que eu faço? Eu não sou ninguém sem ela. Nossa, eu já não enxergo nada. Tá, ela caiu. Não, onde? Um buraco ali. Menor de baixo. Uma pilha. Posso esperar? Nossa, vai... Ah, mano. Nossa, isso é a pior coisa da minha. O que eu ia ter acontecido? Tirar a câmera do... Puxando em game plays. Tem um buraco aqui, mano. Caralho, soltaram um... Soltaram um... Um cocôzinho poderoso aqui, mano. Ah... Tudo bem, eu também sou um homem que tá correndo. Até aí, tudo bem. O problema é se esse homem resolveu interagir comigo. Mas já é o seu... Ah... 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 Filho do mal... Nossa senhora, quase morri. Caralho, meu coração pulou três batidas. Tá que pariu, filho do mal, desgraça. Caralho, meu coração pulou três batidas. Puxa. Nossa, cara. Me dou licença aí, velho. Bora, ó. Nossa, me tranquilo com quem? Ai. Nossa, eu tô... Tá ligado como você estuou de uma granada no filme, tá ligado? É que fica aquele zumbido, eu tô escutando assim agora. Não tô enxergando nada, mano. Meu amigo. Nossa, eu não tô absolutamente enxergando nada aqui. Que que é isso? Vem a câmera. Pega. Ah, eu vou ter que subir tudo de novo agora. Ah, ai. Ai, que porra. Foda-se. Gente, vocês são da paz. Ah. Não, não, não. A câmera era comigo agora. Eu vou ser linchado. Vou ser linchado e minha câmera quebrou. Nossa, minha câmera tá ligada. Minha câmera quebrou, tá dando bug. Eu cheguei aqui mesmo? Força, porra. Escada, tá aberta? Claro que não, né, caralho. Por que que tá ali? Não faz nem sentido uma coisa dessa. Ai, meu nariz tá gostando. Meu nariz tá gostando. Por que que eu subo? Tô bem, tô bem. Coi nada. Nossa, minha câmera tá quebrada agora, mano. Tá bugando. Como que eu entrei nesse banheiro? Caralho, pior coisa do mundo. Ah, cê, 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 cê. Tá bugando a merda. Ah, dá pra subir aqui sim Buscando Vem com nós Enquanto o Padre Marte Padre Marte O bloco de administração Padre Marte, mano, é um desgraçado, velho Siga o sangue Porra, pra lá? Porra, o Padre Marte Você me ajuda, velho Me ajuda, mano Maravilha O que eu precisava, né? Ah, mano, minha câmera tá zoando, velho Tá, eu vou subir aqui Porque alguma coisa deve ter aqui Você não dava pra subir Ah, meu tornozelo Paz, paz Só um caminho fora, só um caminho Tão bem, tão bem, foi nada Como você sabe que não é um paciente? Pode crer Ai, saudade da chuva Minha pele Saudade de... Tá fora daí Morar por lá? Doi dedo pra fazer Essa investigação E aí Ops O cara não descansa, mano. Ah, ele entrou ali. Fiz muita merda, fiz muita merda. Eu vou me matar! Ai! Com essa porra! Mal sabia ele. Enganei o bobo na casca do ovo. AAAAAH! 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 PARA, PARA, WALKER! PARA, PARA! NÃO! Que porra! É... Então, a gente tem um impasse aqui entre nós, WALKER. Foda- Ai, ai, ai! Caralho! Tô pegado, porra! Tô pegado, porra! Tão bem, tão bem! Ai, ele vem me ver! Aqui, achei! Achei, achei! Caralho, filho da puta! Sobe aí, Margot! Ah! Ah, mano, tava demorando pra ter alguma coisa nos... nos tubulação, né, velho? Ele tá morto, eu acho. Eu acho, Alexandre. Caralho, o pescoço do cara tá virado 380 graus, mano. Isso não tá legal, né, irmão? Ah, eu posso empurrar ele. Pô, desculpa aí, né, velho, mas... Tá, o sangue pra cá. A saída, quer dizer, a entrada. É? Não? Não é onde tinha o cara espetado aqui? Ah, não, não é não. O cara é igualzinho. Documento. Traduzido do alemão. Berlim, 1938. Reichslaslohner, Dr. Medrog. Nossa, estou só recuperando meu fôlego, peraí. Eu tenho notícias a respeito dos trabalhos em curso do Dr. Rodolf Wernick e seu desenvolvimento do motor morfogênico. Expandidas teorias desenvolvidas durante sua breve, mas infeliz relação com Alan Turing. Se eu mesmo tivesse testemunhado, eu não acreditaria no que aconteceu. Além da promessa de regeneração celular e regeneração cancerígena guiada, Acredito que o método de Wernick abriu uma brecha no reino espiritual. Alguma coisa atravessou do outro lado. Eu presenciei pessoalmente o surgimento de uma aparição. Foi rápido, mas inegável. Por favor, encaminhe minha nota ao Dr. Aldrich & Eckhart e o convide a presenciar mais experiências. Eu não duvido que o próprio Führer possa precisar estar ciente das suas descobertas. É a minha opinião que o sucesso do Dr. Wernick representa uma oportunidade enorme para nossa causa e para o povo alemão. E são razões suficientes para mantê-lo longe de qualquer tipo de programa de sacrifício. Delembra-se a sua família, assinatura elegível. Pode crer, velho. Não abre. Tem pilha? Não. Tá, vai cá então. Tá bom. Tá bom. Teatro? Onde que é o teatro? Acho que é no Recreation Hall, né? Eu preciso que ele ir embora daqui, velho. Gente, quer saber, mano? Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. E depois quando a gente voltar, a gente vai atrás da chave do teatro. E, porra, com a ajuda de Deus a gente termina esse jogo, mano. Gente, eu espero que vocês estejam gostando de Outlast. Se vocês estão, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, de comentar. E, gente, eu vejo vocês no próximo episódio de Outlast. Nunca se esqueçam, vocês são incríveis. Falou, galera, e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.